Olá pessoal, tô eu aqui mais uma vez pra trazer um vídeo muito bom pra vocês Tô aqui no aeroporto de Barajas Vim buscar uns clientes e vou mostrar um pouco pra vocês aqui Pessoal, hoje eu vim aqui, hoje é sexta-feira Dia 4 de março Tô aqui pra receber clientes nossos da Voar Mais com Família Pra vocês que acompanham a gente, vocês sabem que a gente tem uma Agência de Viagens e sempre quando eles desembarcam aqui em Madrid Eu venho receber eles Então hoje eu vim aqui receber a Karina e a Nathalie Tá vindo ela com a filha dela Tô aqui no T4 Eles tão vindo de Porto Alegre E eu vou tá contando pra vocês um pouco como é que foi Eles passarem na imigração O esposo dela já tá aqui Então eu vou ver se eu encontro ele ali Pra gente conversar um pouquinho com eles Tá bom? Tô aqui ó, com a minha companheira de trabalho A minha princesa Olha lá meu amor Dá oi pro pessoal Fala, o meu grudinho vem comigo Então estamos aqui nós duas pra trabalhar E conhecer o pessoal aí Tá bom? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Aí pessoal O voo da minha cliente Era pra chegar aqui ó 1h20 Ó São Paulo Tá vendo? 1h20 Ele tá com retraso Vai chegar 2h25 Então vamos demorar Agora olha É meio dia e 20 Então a gente vai ficar aqui um tempinho Vou ver se eu encontro o esposo dela agora Que eu não conheço ele E vou contar um pouquinho pra vocês Como é que tá sendo aí Pessoal, consegui encontrar o Robson Não conhecia ele ainda Mas a gente como tava se falando pelo telefone Eu consegui Ele me encontrou né Porque eu tô aqui com a Natália Então é fácil ver uma mulher com carrinho né Tô aqui com o Robson Olá Ele vai contar aqui um pouquinho pra gente Porque ele veio primeiro Hoje tá desembarcando a Karina né A esposa dele Com a filha E ele vai tá contando aqui um pouquinho pra gente Quanto tempo faz que ele veio né Quando você chegou Robson Eu cheguei dia 17 de outubro Eu desembarquei em Madrid Do ano passado né Do ano passado é E faz tempo que você tava se programando pra vir? A gente começou a programação antes da pandemia Quando veio a pandemia a gente deu uma segurada E assim que liberou as fronteiras eu já vim Que beleza E o que você tá achando aqui da Espanha? Tá gostando? Ah pra mim é ótimo Aqui tá ótimo Mas muito bom Custo de vida baixo A gente pode sair Aproveitar bastante Gastando pouco dinheiro O que que você mais sentiu diferença? Que o pessoal lá no Brasil fala que é mercado De preço assim De preço é mercado Bastante diferença E é isso aí Sair nos shoppings Caminhar é bem diferente do Brasil Muita coisa pra fazer aqui Bastante parque Bonito Que você não precisa tá gastando muito Não, não gasta nada E ansioso aí pra esposa chegar? Nossa, demais Nem dormi direito essa noite Esperei Quase seis meses por esse dia Então chegou Seis meses pessoal Seis meses Graças a Deus Ela deu uma atrasadinha o voo dela Porém Você falou com ela Antes né Um pouquinho antes Falou Tá tudo certo Então agora Ela tá vindo de Guarulhos Até Madrid E a gente vai aqui Esperar ela chegar Pra conversar um pouquinho com ela Pra ela contar pra gente Como é que foi E eu vou filmar a relação dele Vendo a esposa Pra mostrar pra vocês E pra ele guardar também De lembrança né Que afinal de contas Seis meses É duro Viu Ficar longe da família Então tá pessoal Daqui a pouco a gente volta Pessoal Voltando aqui Agora já é Que horas Robson? Cinco pras duas Cinco pras duas Ela vai chegar Duas e meia Vai aterrissar Duas e meia E pra É Pra celebrar A chegada dela Tem a amiga dela Que chegou aqui Também Minha Chará Mônica E o melhor Vocês não sabem Gente O marido dela Chama Ricardo também Tá vendo? Ricardo e Mônica E eles são Seguidores da gente Do canal Olha que bacana Não sabia Eu acho que eu já devo ter conversado Com você Não sei Ou Ricardo Sim Só que eu não lembrava Não sabia Então agora conhecendo ela Aqui no aeroporto Ela também tem três filhos Porém É três meninos né Três meninos Três meninos Isso E quando você chegou? Chegamos aqui dia 10 E dezembro Ó Chegaram em dezembro Seu marido veio antes não? Veio antes Ele logo faz três anos aqui Ah ele já vai fazer três anos Sim Então foi difícil hein Foi luta Foi luta Olha só pessoal Mais de dois anos longe do esposo Mais por um propósito né Sim Um reencontro nosso E as crianças Se adaptaram bem? Graças a Deus Eles estão gostando muito Começou a estudar Começaram? Sim E o idioma Eles não ficaram assim Ai eu não consigo falar Não sei entender nada Eles levaram bem? Até que eles estão levando bem Agora também eles Começou a Aqueles Primeiro processo na escola De aprender primeiro espanhol Ah Tá indo Estão gostando Ai pessoal Tá vendo Mais uma família feliz aqui Que chegou Ela chegou há pouco tempo né O marido já tava aqui E tudo se encaminhando Tudo no seu tempo né É verdade Então tá beleza A gente vai seguir aqui Esperando a Karina Né O voo dela Como eu comentei com vocês Deu uma atrasadinha Mas agora Falta pouco né E quando ela chegar aqui Eu gravo um pouquinho com ela Pra vocês Ficarem por dentro De tudo que tá passando E a Natália tá aqui ó Né miota E eu tô aqui esperando também ó Olha lá Toda feliz Daqui a pouco eu volto Pessoal Olha a hora Já vai dar Seis horas Da tarde Ó E agora Que a cliente Tá chegando Vamos ver se a gente Consegue ver ela daqui Ah ali ó De casaco branco O esposo dela Falou que ela De casaco branco Ai 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 Vamos ver ali Ela passando Aqui ó Aqui ó De casaco branco Ai 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 Matando a saudade Aí sim hein pessoal Eu vou ali Eu vou ali Cumprimentar eles E conversar com ela Ó o aeroporto Tá lotando de novo Peraí que eu já volto Pessoal Pessoal Depois de Quantas horas Quatro horas Que a gente tá aqui esperando Quatro horas A Karina desembarcou Com a Nathalie E graças Ai Nathalie E graças a Deus Deu tudo certo Ela vai contar um pouquinho Pra gente Como é que foi A experiência dela Na imigração Olha foi bem tranquilo Na imigração Eles não me pediram nada Só perguntaram Quanto dia eu ia ficar E onde eu iria dormir Como eu tinha reserva De hotel Foi bem tranquilo Daí passou Demorou um pouquinho Foi passar na imigração Que tinha bastante gente Mas foi bem tranquilo Tudo bem tranquilo E o seu voo Atrasou no Brasil O voo do Brasil Atrasou também Quase duas horas Mas o resto Foi bem tranquilo Tudo bem certinho A Mônica me auxiliou Bastante Qualquer dúvida Que eu tinha Ela me respondia Na hora No ATS Foi muito tranquilo mesmo E o importante É que você veio Com tudo certo Todos os requisitos Que um turista Necessita A Karina tinha Então ela tava Tranquila Ela sabia que Se perguntasse E se pedissem Ela ia apresentar Ia estar tudo certo Ia estar tudo certo Então agora É só aproveitar Matar a saudade do marido Que tava ali ansioso Apresentar pra filhota Um novo país Fazer um futuro diferente Não? Agora é uma vida nova Uma vida nova Comentar do zero E buscar novidades Coisas novas Aqui em Madrilar Oportunidades novas E isso aí Espero que dê tudo certo Vai dar tudo certo Já deu tudo certo Amém E eu tô aqui Com a Mônica Minha Chará Aqui ó Amiga Amiga Da Karina Junto com a Natália Ó Quase teve aqui Quase deu né Quase deu Natália E nada Pessoal Vou despedir deles aqui Tá É Vou despedir deles aqui E daqui a pouco Eu volto com vocês Pessoal Já Despedi Dos clientes Já fiz até Amizade Já combinamos Até da gente Comer alguma coisa Fora A gente comeu Agora viu Como demorou muito O desembarque dela Aí a gente Sentou ali No McDonald's E comeu um pouco Ali Agora Despedi deles Tô aqui ó Ó O avião lá Pessoal Olha lá Pessoal O avião Da Ibéria E eu acho Que ele tá Estacionando Ó Já se despedi Das pessoas Agora eu tô aqui Pra passar um recadinho Pra vocês Ó Eu e a Nath Minha companheira Né minha filhinha Minha companheira De trabalho É O amorzinho Da minha vida Deixa eu falar Pra vocês Uma coisa Pra vocês Que acompanham A gente Tá sabendo Que a gente Comprou Uma franquia Certo Somos Agentes Autorizados Para fazer A venda De passagem Aérea Então você Que está comprando Passagem Comigo Você não vai ter Somente O seu bilhete Você vai ter Todo um auxílio Que eu vou estar Dando aí pra você Quando é Vou aqui Pra Madrid Como eu moro Aqui Eu sempre estou Auxiliando As pessoas Que estão chegando Porque as vezes A pessoa Vem até Madrid Porém o destino Final dela Não é aqui É outro lugar Então eu estou ali Auxiliando ela A pegar um trem Ou a pegar um autobus Tá Então Você não está Comprando comigo Somente o bilhete De passagem Você está Tendo todo Um suporte Por trás disso A gente está Com a franquia Da voarmais .com Ele nos dá Todo o suporte Então a gente tem Uma equipe Que trabalha Junto com a gente Uma equipe Que já tem Experiência no mercado Então qualquer tipo De problema Que tiver Eles vão estar ali Para ajudar a gente Solucionar Tá bom E hoje eu vim Buscar a Karina Que veio de Porto Alegre O marido dela Já estava aqui Em Madrid Então eu vim mesmo Para conhecer eles Tá bom Mostrei aí Para vocês um pouco Mostrei Filmei ele Ele revendo ela Afinal de contas Acho que faz cinco meses Que eles estavam longe Um do outro E eu pedi A autorização Claro deles Eles deixaram E é isso Pessoal Eu estou muito contente Com a chegada deles Não fiz somente Novos clientes Fiz novos amigos E para você Que está pensando Em fazer aquela Viagem dos sonhos É só você Estar me chamando Que assim que possível Mais rápido Eu vou estar fazendo A sua cotação Para você poder fazer A sua viagem dos sonhos Tá bom? Um abraço E até a próxima Tchau pessoal Vou deixar vocês Com a imagem aqui Dos aviões Verdade Tchau Tchau Tchau